Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez, gameplay de Pantheon, molecada. Hoje então, finalmente, vou tá trazendo um videozinho de Pantheon, o tão esperado Pantheon, por muita gente aí. Teve um comentário que chegou a quase 140 likes, isso agora, tipo, o que mano, uma hora, duas horas, que eu postei o videozinho da Anne, né, já tô tentando gravar aqui de Pantheon pra vocês. Porque eu já tava devendo essa gameplay no dia, né, de ontem, né, que saiu o videozinho da Anne, porém ela ganhou por poucos likes. Então hoje eu já dei uma referência pro nosso Pantheon e vamos que vamos jogar com o padeiro, beleza moleque? Bom, as unidades dos talentos vocês já sabem, eu sempre deixo no início da gameplay pra vocês, e a build completa vai tá listada na descrição, ok? Bom, o que eu posso falar sobre o Pantheon, cara, tipo, ele é um campeão muito bom, é um champion, digamos que ele tem uma certa mecânica, graças ao ultimate, ele tem o combo próprio, tá ligado? Ele tem um certo nível de mecânica, nada, digamos que surreal, nada tipo como um reset da Riven, ou algo do gênero, é uma mecânica bem mais simples, porém você tem que saber utilizar, tá ligado, da forma correta, senão vai dar uns bugzinhos mentais, né? E infelizmente eu não sei utilizar da forma correta, claro, tem vezes que eu ainda consigo fazer, tipo, memorizar e fazer a sequência certinha, mas enfim, moleque, vamos que vamos começar aqui rapidinho e explicar sobre as skills, mano. A passiva dele é proteção de edge, basicamente a cada 4 skills ou ataque básico, ou por exemplo, 2 ataques básicos e 4 skills, ou melhor, 2 ataques básicos e 2 skills, eu vou conseguir a proteção de edge, que é nada menos do que um escudinho que vai bloquear o próximo ataque básico de um campeão inimigo, de uma torre inimiga ou até mesmo de um buff, beleza? O quezinho é o atirar lança, eu vou começar com esse skill aqui na jungle e literalmente, como o próprio nome já diz, eu vou simplesmente atirar a lança do Pantheon no bichinho, beleza, mano, causando um danozinho AD. Fechou, mano, muito bem feito o bichinho, moleque, olha como é que nós vai, já bloqueamos o hitzinho do Blue, aqui a gente já bloqueia outro, isso só por causa da passiva, mano, olha que passiva gostosa. Na boa, fazer os buffs, cara, é uma delícia com o Pantheon por causa disso, você quase não leva dano, né, é isso que eu tô, tipo, full life, né, não gastei nenhuma poção aqui, e o bagulho é doido, mano. Eu vou fazer uma votação bem diferente nesse jogo, a gente tem um famoso do Bot Confia aqui, com o Riven e Yasu, os malucos são do, então eu acho bem interessante isso daí, vão ter uma emoção ali na parte inferior, mas vamos que vamos, molecada, esperar ele castar aqui o hitzinho, aí eu continuo mobando skill aqui e tudo mais, pra sempre recuperar o nosso shieldzinho e a gente não apanhar tanto assim pro mob, mano. Olha que beleza, moleque, esse champion aqui é uma gostosura, meu parça. Ok, já estamos aqui no nível 2zinho, subi aqui a Rapid Dex, o Ezinho do Pantheon, né, o ataque busca coração, basicamente eu vou ficar movendo a minha lança dessa forma aqui, num formato, digamos que triangular, triangular, beleza, mano, num formato de cone, no caso, não triangular, triangular de certa forma também, né, mano, mas, enfim, eu vou causar muito dano, tá ligado? Lembrando que é campeões, eu causo, se não me engano, o dobro de dano que eu causo a minion, 50% do dano dessa skill somente vai pro... pros minionzinhos, mano, machuca bastante um campeão, beleza, é basicamente isso. Eu queria muito um gank inicial aqui no mid, galera, porque o bot já tá praticamente feito, velho, eu sou um duo, mas, enfim, já lá, tá feito, acabou de ser solado o maluco, velho, acabou de ser solado, ela tá com... ela não tem bota, eu posso esperar um pouquinho aqui dentro, fazer uma play aqui, os malucos, os dois foram solados pela Lulu, mas ok, e o nosso Wzinho é Edge de Zeonia, beleza, basicamente eu vou só stunar o meu alvo inimigo, cara, alvo inimigo único no caso, beleza, detalhe que eu já vou stunar isso daqui, rapá, e vamos fazer rapidinho aqui o Aronga, eu não posso ficar muito atrás no nível não, cara, Pantheon o bagulho é você gankar early game, é gankar no mid game, e acabar o jogo no mid game, não puxa pro late game que o campeão decai muito, mas tranquilo, acho que o first gank vai ser lá no top mesmo então, mano, na boa. Vamos pra lá, moleque, fora que eu tô nível 3 ainda, né, os caras já tão 4, já vão pro 5, isso é muito ruim, mas enfim, o gankzinho do Pantheon é bom, detalhe que eu vim com Thunderlord nos talentos, beleza, então, vai ser bem fixe, mano, ok, subir aqui rapidinho, na moral, passou o bagulhete, opa, meu amigo, aí, aí, aí eu vou falar que tá na Disney, hein, mano, ele cabeceou o maluco, mano, pra longe do meu bagulhinho, velho, ah, mano, eu não creio que ele fez isso, não, coé, maluco, vai pimbar aqui, eu tenho uma passiva, hein, eu tenho uma passiva, não recebo dano, meu parça, não vem com essa porra, não, meu, moleque, é meio padeiro, cara, não tem como, padeirão aqui, ó, como, vai, come, meu Deus, moleque, joguei como, só o fino do fino, moleque, muito bom, cara, o meu flashzinho ali foi pra desviar do EQ, do Jarvan, que ia me jogar pra cima, e, moleque, já tamo como, moleque, 2 barra 0, mano, até parece que eu sou bom com boneco, né, nem, ai, meu Deus do céu, não é que eu vou pensar, caralho, esse maluco joga, tá ligado, esse maluco joga, mas, na real, não, meus parças, eu não jogo de Pantheon, foi pura sorte mesmo, qual é maluco, qual é maluco, qual é maluco, opa, forçou aqui, gostei, ah, você não vai passar aqui não, meu parça, coê maluco, você não vai passar aqui não, moleque, não vem com essa porra não, olha aqui, ó, mano, mano, calma aí, tu não vai passar nem aqui, moleque, não, não, não aguenta essa porra dessa cobra aí, meu parça, vamos dar uma voltinha aí, cobra, na moral, mano, meu bot tá como, suave, ela vai gancar lá o bot ainda, na moral, ela vai gancar o bot, será? Não, ela deu todo da volta, caralho, ela foi rápido, mano, interessante, interessante, mas ok, o Jarvan tá level 5 já, então eu vou pegar meu level 5 também, e vamos que vamos, aproveitar que eu comecei bem nesse early game, galera, e eu não vou fazer o itemzinho da jungle, beleza, vamos aprofundar, digamos assim, vamos itemizar, digamos que mais rápido a nossa build, beleza, eu quero começar com uma Yumu, eu acho, Yumu é muito bom pro Pantheon, e vamos que vamos, e o Wzinho tem uma passiva, o W não, perdão, o E galera, tem uma passiva de que quando eu tô enfrentando um inimigo com menos de 15% da vida, olha o ganczinho, eu ataco crítico, ok, tipo, ataco no caso não, meu ataque básico vai ser um ataque básico que vai dar dano crítico, e o meu Qzinho também, beleza, então é super de boa, mano, comprar o itemzinho aqui, olha que beleza, 120 de dano em 6 minutos, cara, meu Deus, ok, molecada, vamos que vamos, Pantheonzinho pica, mano, nosso time até que é bem interessante, cara, sem contar, tipo, que a gente não vai ter tank nas teamfights, isso vai ser horrível e a gente não vai ter AD carry, tipo, a gente vai ter um Lucian, 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 what the fuck, um Jace no caso, Jace, de certa forma, dá pra se dizer que é um AD carry, né, mano, mas não chega a ser um, então isso é um problema também, mas tranquilo, molecada, vamos que vamos, ah, lembrando, uma coisa que eu esqueci de avisar pra vocês também, quando você usa o seu W, automaticamente sua passiva reseta, beleza, então sempre você espera, tipo, que nem agora, por exemplo, minha passiva ativou, calma aí, já vai rolar outro gank aqui, meu parça, isso aqui vai rolar gank, moleque, tô falando, ué, maluco, vai vir aqui, rapaz, aqui ó, pimba, tá achando que joga, moleque, mas aqui é padeiro, rapaz, sai daqui, rapaz, mas que desrespeito é esse, moleque, o cara só porque tava level 6 antes de mim, moleque, mas eu peguei level 6 na frente dele, velho, o cara ficou como, mano, em choque, na moral, em choque, mas ok, coé, mano, o maluco meteu o pé, velho, a caça o pé subiu, que eu tô ligado, é bom a gente se cuidar aqui, mas beleza, dá um pinguezinho aqui, nice, eu fechei meu jogo, de leve, ok, caça o pé voltou, beleza, mano, eu vou ficar aqui dentro, cara, cara, panter é um tipo muito da hora pra você ficar campando uma lane, e eu vou ficar aqui dentro, meu parça, roubar um pouquinho de XP do cara, se bem que ele vai dar B agora, eu acho, mano, eu não sei, ele não tem TP também, ó, aquele tá dando bastante dano ali, vamos ver se ele consegue baitar o cara, mano, é o que eu falei, galera, o panter é um ótimo campeão pra você campar uma lane, mas beleza, pô, os malucos mostram a maestria e eu não posso, mano, eu não jogo de panter, eu não tenho nem maestria 1, eu acho que esse boneco, cara, mas beleza, focamos aqui a primeira torre do game, então, quer dizer, focamos o top, mas a gente levou a primeira, a primeira game da torre, tá sabendo legal, hein, rei, mas beleza, vamos que vamos, o bagulho, cara, é que essa cassiopeia, eu não sei, mano, ela subiu, cara, ah, mas os minions vão me ver aqui passando também, aí vai ter um Jarvan aqui, porque vai ter o Red Cipá, ó, que merda aqui, velho, caramba, eu não resisto a um buff dando sopa, velho, mas porra, isso me mata ainda, cara, tipo, eu sei que eu vou morrer aqui, mas não, eu tenho que vir aqui e tenho que fazer o buff, tá ligado, eu tenho que roubar o buffzinho do moleque, senão, não sou eu, entende, e o Jarvan tá lá no bot ainda, ele deu uma moscada linda agora, gostei, bom, já tenho o Gold pra comprar minha Yumu, e já vou fazer ela também, mano, ó, já manda a Cal ali no chat, vou multar ali pro bot, e vamos que vamos, como eu sou jungler, vou comprar uma Pink, vocês já sabem como é que funciona o esquema, e vamos que vamos, detalhe que esses malucos aqui do bot estão jogando bem, por mais que os dois estejam com o escudo, né, tipo, isso, óbvio, né, pra ter um sustain, eles não são um campeão que tem sustain, os dois, então, de boa, acho que eu vou pegar ainda meu head antes, qualquer coisa, posso gankar o mid, mano, eu tô com Yumu, moleque, Yumu em 10 minutos, mano, eu ganko onde eu quero, meu parça, perguntar se ela tem ult, eu vou vir andando na pé mesmo, moleque, porque eu sou vida louca, opa, ela não tem ult, eu tenho flash qualquer coisa, eu não quero usar nada aqui, velho, nice, meu parça, eu perdi a assistência ali do cara, mas não faz mal não, tá ligado, o bagulho é a gente não usar o rolê, e o maluco deu, e, ó, lá, deu meu cacete, meu parça, já vai levar na linguiça aqui também, ó, solado, meu mano, solado, 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 muito bom, esse flash aí que eu dei foi meio que desnecessário, né, era só ter esperado o time, mas beleza, o bagulho aqui é movimento, moleque, movimento, não tem pra ninguém não, vamos que vamos, bagulho doido, agilidade, movimento, entendeu, e só vamos, dá pra fazer um dragão ali, eu ia puxar caldo de arauto, uma dragão é melhor, então vamos que vamos, meu parça, vamos que vamos, eu tô com a minha pinkzinha aqui como? Boladamente bolada, meu head vai infelizmente acabar, qual é, mano, mas calma aí, ah, cara, eu queria matar os malucos ali no bot, cara, eu tenho ult, velho, da hora que a minha passiva não pega aqui, isso aí eu não gostei não, mas beleza, vai tá aqui pra gente recuperar um pouquinho de vida, e vou maximizar o aid de segunda skill, olha o dano que eu já tenho com o meu combo, cara, é um daninho bem da hora até, mano, já tô com a minha yumu aqui como, velho, ah, estunei, filhão, quero nem saber, meu parça, morre aí pro meu valdemiro ali, rapaz, é, moleque, não tem como fugir não, e eu agora me fudir, eu acho, ou nem, nice, bom, eu tenho 6 participações no jogo de 12 kills, não tá muito bom não, mas, enfim, né, cara, enfim, vamos que vamos, bom, o que eu vou comprar aqui, cara, eu posso comprar uma botina, vamos comprar a botina aqui, beleza, vamos que vamos, como eu tô com mid laner, galera, opa, calma aí, eu tenho gold aqui, vamos comprar aquela pink safada, beleza, enfim, como eu tenho mid laner, caras, que não utiliza mana, eu vou sempre estar pegando os blues, ok, mano, blue pra quem não sabe, pelo amor de Deus, não, mano, efeitozinho azul aqui da selva, e, mano, é aquela questão, eu sou simplesmente o pior jungle do mundo, porque eu tenho 20 de farm em 12 minutos, não que isso seja tão ruim, porque eu ainda salvo, digamos assim, porque eu tô com um KD até que legalzinho, mas, tipo, eu só tô gankando também, tá ligado, literalmente, eu tenho que ultar, cara, porque eu não ulto de pantheon, esse é o meu problema, só que, tipo, eu não preciso ultar também, ao mesmo tempo, entende, isso que é zoado, vou deixar uma artzinha básica aqui, e aqui eu vou meter a minha pink, beleza, por isso eu falo, eu não ulto, cara, eu, tipo, eu sei que eu tenho minha ult, minha ult tá aqui, bonitinha, bonitinha, mas eu não ulto, né, esse é o meu grande problema com esse campeão, mas eu guardo minha ult pra bonito, né, se eu precisar uma hora também eu vou ter pelo menos, tranquilo, a gente leva mais uma torre aqui, mano, a gente tá estompando esse jogo, cara, meu Deus, e a gente, eu me refiro, eu e o time inteiro, tá ligado, o que esse maluco fez aqui, cara, soltou fogos, que doideira foi essa, como eu vou vir por aqui, aqui rapidinho, ah tá, beleza, bota fé que ele conseguiu escapar assim, tinha ensinado o maluco, né, mano, ô Rito Games, pelo amor de Deus, corrija os bugs aí, menor, opa, vai ter um head aqui, hein, 19 segundinhos, vai como, bolado, hein, eu quero counterar esse maluco, velho, tá com 80 de farm, eu tô com 20, só que farm não diz nada, né, cara, porque tipo, eu tô no mesmo nível que o maluco, por incrível que pareça, mas beleza, eu quero esse daqui, rapaz, bora, moleque, ok, peguei o Fzinho de novo, vou lá pra base agora, e aí eu vou finalmente ultar, pelo menos é o que eu pretendo, porém, fui dentro do que você, ah, pelo amor de Deus, meu mano, sai, pimba, onde é que eu fui, meu Deus, opa, é, moleque, olha aí, ó, eu não disse, meu parça, aqui é estrategista, moleque, eu sabia que eu ia fazer merda e ia precisar da minha ult, mano, ela já tá como, mano, ela já tá só esperando a gente aqui, cara, bonitinha, bonitinha, que delícia, moleque, eu vi que eu não ia conseguir sair dos malucos ali, velho, eu só ultei, eu não ulto pra agressivar, né, tipo, eu não ulto pro que que era pra ultar, mas quando não precisa eu ulto, se bem que eu ia precisar, né, eu ia morrer de qualquer forma ali, mas beleza, o cara tá com quase 100 de farm, eu tô com 20, mano, o famoso jungler que não farma, mano, ok, começou uma guerra de verdade, ele finalmente pegou um nível a mais do que eu, só que eu tô muito mais forte do que ele, isso aí vocês viram na trocação que a gente fez ali, mas beleza, caraca, o Vlad tá putaço ali, velho, olha isso, ok, rolou FF, mano, caramba, esse jogo foi muito stomp, cara, na moral, esse jogo foi muito stomp, vamos fazer o seguinte, galera, vamos fazer o seguinte, esse jogo aqui foi full stomp, né, como vocês puderam ver, tipo, mano, meu time simplesmente estompou o joguinho, eu estompei também, tá ligado, né, infelizmente, eu acho que eu não recebo um S, não sei, e olha lá, eu recebi um S sim, meu parça, ou não, eu não sei, moleque, caralho, com 20 de farm, eu recebi um S no jogo, cara, não foi nem S menos, foi um S, então vamos fazer o seguinte, detalhe que a Kali até quitou, cara, depois que morreu de novo, mas enfim, quitou, caiu, não sei o que aconteceu com o maluco, mas enfim, molecada, vamos fazer o seguinte, então, eu vou, eu vou pedir na moral pra vocês, essa gameplay aqui, se ela estiver saindo às 6, eu vou trazer dois vídeos pra vocês hoje, beleza, por quê, mano, porque isso aqui foi um stomp ridículo, na moral, tipo, o pessoal pede a gameplay com o intuito de ver a gameplay da hora, foi da hora? Foi, mas foi um stomp de 15 minutos de novo, eu vou aproveitar esse feriadão, e vou me dedicar um pouco mais, pra ver se eu consigo trazer pelo menos mais um videozinho pra vocês, então se esse vídeo estiver saindo às 9 da noite, galera, saiba que não vai ter mais vídeo aqui no canal hoje, porém se esse vídeo estiver saindo às 6, meu amiguinho, saiba que a gente vai ter mais uma brincadeira aí, às 9 da noite hoje pra vocês, beleza, manos? Eu fico muito mal, cara, quando eu estompo uma partida desse jeito, né, e eu falo que eu estompo porque eu também joguei até que razoavelmente bem, né, tirando o fato de eu ter tipo um farm ridículo, né, eu participei aqui do bondinho com 6 mil de gold, isso é bem bacana, minha participação no jogo até que foi legal também, mas enfim, a gente comete erros, comete acertos e tudo mais, e eu, molecada, quero simplesmente trazer um conteúdo bacana pra vocês, como o Pantheon foi muito pedido, eu acho super injusto eu não gravar essa partida, no caso, eu não postar, porque de certa forma foi uma partidinha legal, né, deu pra mostrar, porque tipo, a principal fase do Pantheon é justamente no early game, então eu acho que valeu a pena a buildzinha até, o vídeo no caso, se ele fosse um campeão como o Nasus, tá ligado, e a partida acabar em 15 minutos, aí eu não ia postar, porque tipo, ele é um campeão totalmente late game, diferente do Pantheon, que é basicamente early e mid game, late game ele decai bastante, apesar de ficar muito forte, mas enfim, molecada, então a nossa gameplay aqui vai ficando, no caso, a nossa gameplay aqui não, a nossa gameplay de hoje vai ficando por aqui, se você gostou, por favor, deixe seu like, e já sabe, mano, vou ver se eu me esforço aí, pra trazer mais um vídeo pra vocês, beleza? e óbvio, tamo junto aí como sempre, obrigado por tudo, e fui!